Bem-vindo à lição 1. Introdução ao Solaris. A linha Solaris foi lançada em 1992, quando a versão 4 do SunOS, baseada no FreeBSD, foi substituída por uma nova versão, chamada de Solaris 2, baseada em Unix System 5. Internamente, a nova versão continuou sendo chamada de SunOS versão 5.0, mas foi promovida no mercado como Solaris 2, com a versão anterior SunOS V4.1, renomeada para Solaris 1. A primeira versão do Solaris 10 foi lançada em janeiro de 2005 e vem recebendo periódicas atualizações. A versão mais atual é a Solaris 10 8 barra 07. Ao final desta lição, o estudante será capaz de Conhecer os principais aspectos de segurança dos Solaris. Aprender boas práticas de segurança dos Solaris. Observar as práticas de segurança dos Solaris aplicadas à linguagem Java. O desenvolvimento do Sistema Operacional Solaris baseia-se nas seguintes áreas-chaves. Confiabilidade. Desenvolvimento baseado em detecção de falhas e erros, isolamento e recuperação e gerenciamento de serviços, combinado com um rigoroso conjunto de padrões, estritamente reforçados para a integração de novos códigos no Sistema Operacional. Desempenho e escalabilidade. Grande habilidade em rodar uma ampla gama de processos em sistemas, desde sistemas para computadores monoprocessados e servidores montados em paralelo a servidores multiprocessados de alta demanda. Gerenciabilidade. Ferramentas e aplicações para apoiar a administração de tarefas cotidianas e também para gerenciar os sistemas solares. Observabilidade. Características que combinam o software administração para monitorar, analisar o desempenho e comportamento de aplicações com o núcleo dos solares. Gerenciamento de recursos. Gerenciamento dos recursos disponíveis de hardware para atender eficientemente aos requisitos de desempenho, habilitando uma variedade de processos a rodar no sistema operacional. Discutiremos algumas características da última versão do Sistema Operacional Solaris. Autotratamento. Combina as ferramentas Solaris Fault Manager e Solaris Service Manager, que são capazes de agir quando ocorre um problema de hardware ou software. Framework de gerenciamento de serviço. Fornece um conjunto de comandos organizados que auxiliam a iniciar, interromper e reiniciar os serviços do sistema. Zonas dos solares. Permite a criação e o gerenciamento de computadores virtuais, coexistentes em uma única instância dentro do núcleo dos solares. União de recursos dinâmico. Permite aos usuários designar um processador em particular, ou partes de tempo do processador a um usuário em particular. Controle de memória física. Usuários podem limitar a quantidade de memória física que um processo pode usar. Mecanismo de rastreamento dinâmico. Permite que os usuários testem o comportamento das aplicações e do núcleo enquanto rodam os aplicativos, sem a necessidade de modificações no código. Gerenciamento de direitos a processos. Permite ao administrador atribuir direitos específicos a usuários específicos, não apenas as permissões estudo ou nada do administrador em relação ao usuário. Desempenho da rede. Foi implementada uma melhora significativa na rede TCPIP, com ênfase no aumento do rendimento e na eficiência. Suporte à arquitetura X64. Foi ampliado o suporte para o novo processador Intel de 64 bits, permitindo que o Solaris 10 suporte tanto o processamento em 32 bits, quanto o novo de 64 bits. O núcleo do Solaris é dividido em módulos que fornecem as seguintes funcionalidades. Interface de chamada de sistema. Fornece uma interface para que programas do usuário acessem funções do núcleo do sistema. Execução de processo e planejamento. Executa o gerenciamento de processo. Os processos são programas em execução, aos quais é atribuído um tempo do processador, de acordo com um determinado algoritmo de planejamento. Gerenciamento de memória. O sistema de memória não apenas lida com a alocação física da memória para os processos, mas também gerencia a memória virtual armazenada no disco rígido, bem como a alocação de memória para os processos do núcleo. Camada de tradução de endereço de hardware. Essa sessão fornece o mapeamento do espaço de endereço de diferentes dispositivos, não apenas da memória física. Gerenciamento de recursos. O gerenciamento suporta a alocação de recursos do sistema, como memória, dispositivos de leitura e escrita, tempo de processamento. Gerenciamento de sistema de arquivos. Gerencia a entrada e saída de dados do sistema de arquivos. Iobus e Drivers Nexus. O acesso direto a dispositivos é gerenciado por este módulo. Para cada dispositivo conectado ao sistema, o Solaris carrega um arquivo específico para as nuances do dispositivo. Serviços do núcleo. Ciclos temporizador, entre outros. Este módulo fornece funcionalidades, utilizadas regularmente pelo núcleo. Rede, gerencia a comunicação do sistema operacional com outros computadores. Nesta lição, vimos Os seguintes parceiros tornaram o GEDAI possível em língua portuguesa. Instituto CTS Sun Microsystems Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas DFJUG Banco do Brasil Politec Borland Instituto Gaudin E CNBB B1 B3 B2 A A